E aí galera, olha só como ficou o tucano que eu prometi pra vocês demonstrar como que ele ia ficar né, pronto, finalizado Olha só aí ó, como ficou um tucano feito com madeira, os pezinhos dele tá feito com biscuit Ficou show de bola galera, ficou top, um tucano aí, mais um, artesanato feito por mim, feito com canivete Canal G, artesanatos, top Tucano feito com madeira Então está aí ó, prometido, finalizado, vídeo passado tava só, fiz um vídeo mostrando como que tava né, mas não tava finalizado E agora então finalizado no tucano Beleza galera? É isso aí, um abraço pra vocês aí, se inscrevam no meu canal Beleza? Falou galera, até o próximo vídeo aí Se inscreva no canal E aí